Abertura 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 g2 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Coração! 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 Vai daqui! Vai daqui! E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?